André Cruz distinguido com o Chefe Revelação 2022 André Cruz, Chefe do Restaurante de Feitoria do Altis Belém Hotel e Spa, recebeu ontem o Prémio de Chefe Revelação 2022, pela mesa marcada. Distinguido num dos principais concursos gastronómicos nacionais, André Cruz leva mais um Prémio ao Restaurante de Feitoria, que recentemente foi condecorado, pelo 11º ano consecutivo, com uma estrela Michelin.